O que a gente tinha era romance de cinema Agora não tem mais rosa nem poema Onde tudo começou a cair Uma noite assim ele veio ver a banda tocar Um cara normal que me comia com os olhos No meio daquele tanto de maluco Tinha que me chamar a atenção Pra cada show uma rosa Pra cada beijo um poema Disse que queria me amar como esposa Não como rockstar As rosas e as promessas me fizeram dizer sim Eu tentei ser esposa Mas eu sempre ia ser a Lili do palco Do galpão do lobo, da banda Isso foi fazendo o Han se afastar Queimando tudo que um dia fez a gente feliz Ele não é mais o cara que eu amei Não Não foi isso que eu quis Não Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Tchau, tchau.